Pois é pessoal, estamos aqui fazendo a pescaria aqui no Lago Norte Mas tem que estar difícil, tem que estar na arena, não está querendo usar de jeito nenhum Mas nós estamos na luta aqui, até as 7 horas mais ou menos, a gente vai estar por aqui Vem ver vocês aí, também desse vídeo aí, tem uma forcinha aí pra nós no YouTube Então a gente está começando agora, nos vídeos aí, ok? E se inscreve aí, nos ajuda, compartilha aí, nosso vídeo ajuda a divulgar aí Se estiver pegando algum aqui, pode ficar daqui, eu vou mostrar pra vocês o vídeo, ok? Aqui ó, Lago Norte, muito pescador aqui pra todo lugar Brasília Pela manhã, os caras estavam pegando muito peixe aqui, mas os caras ficaram com medo agora Mas nós estamos aqui na luta, jogando na água, vamos ver o que vai dar Ok? Falou pra vocês Pela manhã, vamos ver o que vai dar